O que pode fazer o testículo do seu filhinho doer de uma hora para a outra? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as causas que geram uma dor súbita na região testicular de meninos. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se agora no meu canal do YouTube Toque Geologista e ative as notificações. Esse quadro de dor súbita na região da bolsa escrotal testículos de meninos é chamado, termo médico, de um quadro de escroto agudo. Por que essa condição recebe esse nome? Por quê? A criança que vinha sem nenhuma queixa até um determinado momento, subitamente, de uma hora para a outra, começa a referir uma dor na região testicular de grande intensidade. Essa dor se intensifica ao passar das horas e pode ser necessário que esses pais levem essa criança, esse adolescente, à emergência de um hospital para verificar o que está acontecendo com essa criança. A maior parte dos casos de dor na região testicular são causadas por coisas que afetam diretamente as estruturas que estão dentro da bolsa escrotal, que são os testículos. E os testículos são formados pelo quê? Pelo testículo, propriamente dito, e o epidídimo, que é uma estrutura que envolve esse testículo. Quando essa criança chega até nós com o quadro de dor súbita e se queixando de que esse testículo está vermelho, está bastante dolorido, nós devemos pensar nas causas mais comuns desse problema. A causa mais comum de escroto agudo, dessa dor súbita na região testicular, é a torção dos apêndices testiculares. O que é isso? São pequenas formações que existem em cima desses testículos que podem acabar torcendo elas mesmas de maneira espontânea. E essas torções desses apêndices testiculares, muitas vezes geram um quadro de dor na região da bolsa escrotal de grande intensidade. E essa criança, ela acaba se queixando que essa dor é bastante intensa. O tratamento para isso costuma ser um tratamento conservador, com uso de anti-inflamatórios e remédios para tratar este evento dessa dor. Outra causa, essa sim, que é uma emergência médica, é a torção testicular. O testículo, ele pode torcer sobre o próprio eixo, impedindo que o fluxo de sangue chegue até ele. Se esse fluxo de sangue não consegue chegar mais a esse testículo, pode acontecer desse testículo vir a morrer. Esse testículo ficar sem o aporte de sangue. Se esse tempo exceder mais do que 3 a 6 horas, esse quadro pode ser irreversível, o quadro da torção testicular. E essa criança pode perder o testículo de maneira definitiva nesses casos. Então, o que a gente orienta sempre? Se o seu filho iniciou um quadro de dor súbita na região testicular, e ele tem uma idade de entre os 5 e 15 anos de idade, leve-o imediatamente para o pronto-socorro da sua cidade. Outra causa que pode acontecer, fazer com que esses pacientes tenham dores, são as epididimites, que é aquela estrutura que eu comentei, que está dentro da bolsa escrotal. Essas epididimites podem ser decorrentes de doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes, podem ser por infecções virais, a cachumba, por exemplo, é uma causa de infecção nessa região da bolsa escrotal. E também pode acontecer que não se descubra uma causa para esse problema de orquite, que nós chamamos de epididimite idiopática nesses casos. Situações que acometam o testículo, propriamente, são as orquites. Não podemos esquecer também da cachumba, nesses casos. Outras infecções virais também podem ser causas de dor na região testicular do seu filho. E problemas também como traumatismos, que essa criança, quando está brincando, possa vir a sofrer diretamente na região do seu testículo. Então, se ele sofreu um traumatismo, teve uma batida muito forte, com uma ruptura do testículo, essa criança vai experimentar uma dor bastante intensa na região da bolsa escrotal. Em crianças de fraldas, não podemos nunca esquecer de mordidas de mosquitos. São causas frequentes e aparecem no nosso consultório de dor testicular. Dermatite das fraldas, por incrível que pareça, leva também a criança a ter uma dor importante na região da bolsa escrotal. E outras ocorrências, tais como a presença de massas da bolsa escrotal, tais como cistos de epidídimo, quando atingem grandes dimensões, espermatocelles, que é uma espécie de um acúmulo de uma secreção que se forma dentro da bolsa escrotal, também é suficiente para fazer com que essa criança tenha dor testicular nesse momento. Não podemos esquecer da presença de hérnias inguinais, que também podem fazer com que esse paciente, se essa hérnia ficou apertada, se essa hérnia ficou estrangulada, vai fazer com que essa criança tenha dor na região do seu testículo. Também não podemos esquecer que um acúmulo súbito de água dentro da bolsa escrotal, que é conhecido como hidrocele, também pode fazer com que seu filho apresente dor na região testicular. Pacientes que se envolvam em atividades físicas, como futebol, como judô, não podemos esquecer das tendinites, das dissensões musculares, que podem fazer com que esse paciente venha a ter dor na região do testículo, quando na verdade o problema está em outro lugar. E outras ocorrências médicas menos comuns, como cálculos ureterais, cálculos que são formados no rim, estão descendo pelo canal do que leva essa urina do rim até a vexiga, que é chamado de ureter, também podem fazer com que o paciente tenha uma dor na região testicular, quando na verdade o problema dessa dor está localizado ou é causado por esse problema dessa pedra do rim que está descendo. Portanto, a mensagem que a gente sempre quer deixar aqui, em caso de dúvida, se a seu filho começou a ter uma dor testicular de grande intensidade, não espere, não aguarde, leve seu filho imediatamente à emergência do hospital da sua cidade. É preferível que se descubra que essa condição é uma coisa muitas vezes sem importância, do que você deixar passar uma torção testicular e o seu filho venha perder um testículo de maneira definitiva. Portanto, há o menor sinal de dor na região testicular, essa criança deve ser avaliada por um médico, deve-se realizar um ultrassom, uma ecografia dessa bolsa escotal, a fim de se tentar descobrir por que essa criança está tendo essa dor na região da bolsa escotal. A ecografia vai conseguir estabelecer a diferença entre um quadro de torção na região do testículo ou um quadro de inflamação do testículo. Quando existe a torção do testículo, a ecografia vai ver que não existe o fluxo de sangue que está chegando para o testículo. Por outro lado, quando existe uma inflamação, que é uma orquite, que pode ser bacteriana, que é uma inflamação do testículo, o fluxo de sangue estará aumentado nesse caso. E somente uma ecografia vai ser capaz de diferenciar essa situação. Mesmo mãos experientes de médicos experimentados, muitas vezes não conseguem estabelecer corretamente essa diferenciação. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.